O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior lançou a terceira edição do Inovativa Brasil, o programa de capacitação, mentoria e conexão para startups do país. A primeira etapa vai até o dia 19 de junho. Estão aptos a se inscrever negócios pré-operacionais ou empresas estabelecidas com até cinco anos de operação, empresas com faturamento anual máximo de 3,6 milhões de reais e que não tenham recebido investimentos superiores a 500 mil. Novos negócios e spin-offs, criados por empresas estabelecidas há mais de cinco anos, também podem participar.